E os salves especiais de hoje vão para Aquele salve e um grande abraço para vocês Agora vamos para o vídeo Fala cambada que é o Drow E nós estamos hoje de novo aqui com o nosso Quets Nosso Quets aqui que sai mordendo todo mundo E não está nem aí para nada Eu estou escutando alguém gritando aqui Acho que tem outro Ali em cima Passou ali Tem outro Quets aqui para cima da pedra Espero que ele não seja agressivo com a própria espécie Mas se ele for também a gente caça ele Não tem problema não Eu vou para fazer amizade E ali eu nem falei Mas ali tinha um hipocarno deitado É que eu fiquei mais interessado aqui no Quets Olha ali Ele estava na amizade Ele está tentando me morder Olha o cara agressivo O cara agressivo Bora sair daqui Bora sair daqui Que isso cara Me larga Me deixa de mão Cara agressivo para caramba Olha isso Eu estou meio dando uma loucura aqui em mim Dando uma loucura aqui em mim Eu não estou conseguindo fazer direito A movimentação para atacar ele Cadê ele? Olha lá vem ele ali Está dando rasante Caramba mano Ixi eu estou aqui teleporta aqui Vocês estão vendo eu teleportando? Que isso cara Por que esse cara tinha que ser agressivo hein? Porque não poderia ser uma pessoa do bem Um quarto do bem Para se juntar a mim cara Olha lá Está indo embora lá Ah seu safado Rapaz Mas os caras hoje em dia estão muito agressivos Mano é mais que nem antigamente não Que era todo mundo amigo Mano do céu Eu tenho que aprender com isso Eu tenho que começar a caçar os outros aqui também né Na verdade querer fazer amizade com todo mundo Olha aqui tem um filhotinho de rex Oxe Olha ele voltando aqui para me atacar Caramba 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 Boa 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 Ah ele caçou Ah não Ele caçou É outro quartz já É outro quartz e ele caçou um rexinho Caçou um rexinho junto aqui ó E o Aquele ali que é o quartz agressivo Olha ele atacando o espino O espino não O carno Está atacando o hipocarno Ó Atacou agora o outro quartz mano Cara esse cara é muito do mal mano Ele ataca todo mundo Ele não está nem para nada Ele só quer o caos e a destruição Eu também ataco todo mundo né Mas Mas eu ataco Com brincadeira mano Eu ataco e depois Deixa o cara embora Tipo isso Não sou que nem esse cara não mano Esse cara aí tem sangue nos olhos Oh Oh Eita Ai caramba Eu pensei que o carno ia matar o O que estava pousado ali ó O quartz pousado Que não tem nada a ver com a história cara Eu vou até mergulhar aqui Para ver se eu como dessa carcaça aqui Junto com esse quartz Ai mergulha Ai não está funcionando Não está funcionando Pensei que eu ia conseguir pousar Mergulhando aqui Mas não está dando não Deixa eu ver aqui Eu tentava mais uma vez É não está dando mesmo não cara Antes estava dando para a gente pousar Mergulhando A gente mergulhava E aí o bicho conseguia pousar Eita mas eu fiquei preso agora Será que os dois agora vão começar a caçar ele Cara eu acho que vou ajudar eles nessa caçada hein Oh o bicho ali passando O outro passou e mordeu Vou ajudar Vou ajudar Oh acertei Acertei ele O bichão está sangrando Caramba os três estão atacando Os três Que isso A minha tala está ficando toda louca cara Está todo mundo atacando ele agora Bora caçar o hipocardo Já que esse outro ali era malvado mesmo Oxe Caramba eu acho que ele matou Ah não cara Ele conseguiu acertar o outro quartz O quartz até desapareceu Quando o quartz faleceu ele desapareceu Outra sentadinha ali Ele foi lá ameaçou e voltou Foi só para mostrar a força dele Mas ainda bem que ele não matou o que estava pousado Ah mano O outro quartz também vacilou mano Aí se lascou cara Não tinha o que fazer não Olha ele está chegando ameaçando Está ameaçando o quartz ali ó Ele quer caçar o requezinho Ou ele quer proteger Ah não ele está caçando É ele caçou para se alimentar mesmo do requezinho Não foi por outro motivo não Oxe Oxe Que isso O cara estava andando no ar mano Hoje eu vou embora daqui Que aqui não está na futuro não Vou embora daqui Eu estou achando que o quartz que capotou ali Não foi nem o quartz malvado Eu acho que foi o quartz bonzinho Aquele que caçou o requezinho E estava se alimentando de boas ali É isso que dá se meter na treta dos outros né Mas ainda bem que foi ele que foi acertado e não eu Opa Tem alguma coisa andando aqui Ah está aqui ó É um Emporrex Olha ele aqui embaixo de mim Deixa eu dar um grito aqui para espantar ele Nem ligou Nem ligou Me ignorou cara Ah é Tu vai ver cara Tu vai ver Pera aí Pera aí Opa Opa Não não O que está acontecendo Eu estou ficando muito engatado cara Eu não era assim Eu não era assim Eu conseguia voar livre Leve e solto Olha aí ó Voava até assim De boost para cima Mas agora eu estou ficando muito engatado Estou dando uns tilts aqui cara Aí está parado Aí Olha só Estou engatando de novo mano Estou dando cãibra Estou dando cãibra aqui na asa do Quetz Ah não dá para caçar assim não Dá para caçar assim não Deixa eu largar ele aqui Aquele de mão E também das árvores Se der cãibra aqui na asa do Quetz de novo Vai dar ruim para a gente Bom bora ver o que tem aqui Tem um espino E Um magna Oh Tem um magna rex aqui cara Tem um magna rex aqui E ali tem dois hipocarnos Dois hipocarnos aqui ó Quietinhos Você quer que ele caça o espino? Não sei O hipoespino aqui vacilando Mas podem querer caçar ele Ah o nosso Quetz ainda não mordeu o magna né Ainda não mordeu o magna Só mordeu um espino e um rex Então está na hora de morder o magna aqui cara Eu vou tentar morder esse magna aqui ó Bora ver Ele parece que está cochilando Então Ele não vai nem sentir dor Vai ser uma coisa bem suave ó Bem suave ó Oi 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 Morreu Ai 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 mordi ele mas Ai caramba Eu fiquei engatado Eu mordi ele e fiquei engatado ali Passando do meu lado Ah mano não teve nem graça não Esse magna está dormindo cara É bom que os caras estão acordados aqui Assim com zangado Ficam ameaçando Não teve graça não É um mordeu o espino Oi sumiu Sumiu Cara como assim Ah não caçaram ele não Não caçaram ele não Pensei que eu queria caçar o Quetz ali cara O Quetz está só relaxando ali Batendo as asinhas dele na areia Tomando banho de sol Ih rapaz Oxi Mordeu Eita O hipocarno está caçando o hipoespino cara Olha isso Coitado do hipoespino Já era O hipocarno é bem mais forte Acho que o hipoespino vai falecer hein Eita o hipoespino já está machucadão cara Lá vem o hipocarno Se o hipocarno grudar já era mano E o hipocarno está sem nenhum arranhão ainda É hipoespino eu sinto muito Acho que hoje vai ser seu fim mano Não adianta correr atrás dele não Eita eu estou dando cãibra Estou dando cãibra na hora que eu estou assistindo Ó mordeu de novo Mordeu de novo Lá vem o hipoespino O hipocarno Mordeu mais uma vez o hipocarno Eita hipoespino Eu sinto muito cara Já era mano Já era Esse aí já era mano Eu sinto muito O hipocarno é muito roubado galera É muito roubado Olha isso cara O cara não está nem machucado ainda Nem machucado ainda O hipocarno Será que ele vai parar o ataque? Vai nada Ele indo para cima de novo Grudou Grudou Agora já era Eita mano Venceu o hipocarno O que é isso? O tempo até mudou Na hora que o espino morreu O tempo mudou Vocês viram isso? Mano do céu Oxi Já acabou com a carcaça E vai caçar o hipogiga Caraca Já vai caçar o hipogiga O bicho carboca A carcaça já está indo caçar outro Eita caramba Ah Se lascou Se lascou Ele nada muito devagarzinho Eu tinha esquecido desse detalhe Mas olha a situação do hipogiga Todo machucado já mano Estão se ameaçando Estão se estranhando aqui cara Olha ele nadar Lava ele Já era Já era hipogiga Eu sinto muito mano Tu também vai pra bala Já era cara Já era Nem adianta ficar mordendo não mano Epa Oxi Olha só Olha só Aí eu botei fé Botei Rapaz Eu botei muita fé Hipogiga O hipogiga venceu cara O hipogiga venceu o hipocarno Tudo bem que o hipocarno estava bem machucado já né mano Mas o que importa é que o hipogiga venceu Aí sim hipogiga Eu botei fé em ti cara Deixa eu dar uma mergulhada aqui também Pra ver se eu consigo pousar Ah eu não tô conseguindo pousar A cambada Eu não tô conseguindo pousar O outro tá conseguindo mas eu não tô conseguindo Mano eu botei Eu vou até mandar amizade aqui pra ele ó Cara tu tá de parabéns hein mano Tu tá de parabéns cara Bicho bruto Bicho bruto Venceu o hipocarno E aí tem dois hipocarno também ó Mas eles são amiguinhos do São amiguinhos do Chiga São amiguinhos do Chiga Ou pelo menos eles não querem confusão Estão só mandando amizade Conversando com eles na manha E aqui ainda tem O que sobrou do Do espino, do hipoespino Deixa eu tentar me sentar aqui pra ver se eu como um pouco Ai, 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 a câimbra, a câimbra, a câimbra Ai, cara, não O nosso papagaio tá muito Tá muito estranho, cara Esse periquito australiano, cada dia que passa Ele fica mais doido, ó Olha isso, olha isso, ó Não sei se vocês estão vendo a câimbra rolando A câimbra rolando aqui Bom, deixa eu tentar mergulhar de novo Ih, cara Ai, cara, que susto Eu pensei que eles iam caçar ele Oxi, o outro mordeu ele? Eu acho que o outro mordeu Ih, maluco Ah, mas eu tenho que caçar aqui, cara Por que vocês vão caçar o cara aí, hein? Caça o cara não, mano Caça o cara não O cara tá de boa aí, deitadinho, ó Venceu uma batalha quase impossível de se vencer Poxa É, parece que eles estão só ali socializando mesmo, ó Olha ele balançando a cabeça, dizendo que não Ui Meu Deus Meu Deus, o que é isso? Que é isso, cara? Que é isso, cara? O cara tá possuído, mano Tá possuído Ih, ó Tem que chamar o exorcista pra esse cara aqui, mano Ih Que é isso, cara? Olha, ele tá alongando Ah, ele tá só alongando o pescoço Agora entendi É normal, é normal Tá só alongando o pescoço, ó Tava com torcicolo Sabe como é Quando a gente dorme mal Aí ele tá, ó Fazendo aqui um exercício pra ver se volta ao normal o pescoço, cara Que dodice isso aí, senhor Bom, deixa eu sair daqui Que aqui já deu Procurar outra coisa aqui Pra ver se eu caço pelo menos o bichinho Nem que seja o filhote Será que o nosso periquito australiano é fraquinho? Não tem muito que caça, não, cara Olha o Hiporrex voltando lá Alguns centímetros depois Oxi Oxi Olha Olha, o Magna tá preso aqui, galera O Magna ficou preso aqui, engatado Ah, não Eu não fui engatado, não O item é engatado Ai, cara Eu pensei que ele ia cair, mano Se ele caísse aqui, já era, hein Oi, tá dando bem na beiradinha O bicho é corajoso, mano Olha, tu é muito forte Eu concordo que tu tem uma força absurda Mas tu tá sabendo que se tu cair aqui, ó Tu não volta mais, não, né? Oxi Ah, ele tá mordendo pra mim, é? Tá mordendo pra mim? Esse que eu tenho o papel Olha Oxi Ué Como assim, mano? Deixa eu descer Ai, não Se eu descer aqui, eu posso falecer Eu acho que eu faleço Se eu descer ali embaixo Cara, mas ele sumiu Vocês viram? Ele sumiu Caramba O Magna Rex é mais forte do que eu pensava, cara O bicho até teleporta Maluco Melhor sair dele de perto, né? Vai que ele aparece aqui no ar e me morde Tu é doido, hein? Ó, o Gigão Tô indo fazer a travessia dele ali E aí, Gigão Como é que estão as coisas contigo? Tá tudo bom com a família? Ah, deitou pra descansar, né? Deitou pra descansar Não tem ninguém por perto Eu acho que dá pra dar uma beliscada nesse Gigão aqui Deixa eu ver se eu consigo Se minha asa não der cãibra Aí eu dou uma beliscada nele Ó, vamos descer um pouquinho Fica bem aqui assim Opa, opa Ó, ó Opa Epa, epa, epa Quem foi? Que foi, cara? Ai, ele se levantou aqui no último segundo Já ficou de bote pra mim, ó Ah, não Eu acho que ele tá ficando de bote pra atravessar Deve ser isso Mas o Gigão é muito lento na água, o Hipogiga Não acho uma boa ideia não, hein, Hipogiga É, ele foi mesmo, ó O bicho é doido Corajoso ele Deixa eu tentar morder ele aqui, pelo menos na água Bora ver Deixa eu dar um rasante aqui Ó, tá bem aqui Bem baixinho Bem baixinho Opa, opa, opa Opa Aí Bilisquei, bilisquei ele Ele tá ameaçando Ele ficou bravo, cara Ele ficou bravo Deixa eu mandar amizade Tudo bem entre a gente? Tudo bem? Ele tá me agarrando ali, ó É capaz dele pular pra mim pegar no ar Tamo em paz, né? Tamo em paz Ó, eu vou descer aqui, ó Eu não vou, eu não vou fazer nada Era só, era só brincadeira, tá? Tinha um, tinha uma pulga Tinha uma pulga em ti Eu fui só tirar a pulga É isso que eu vou pra falar na natureza Olha, ele tá sangrando Ele tá sangrando, cambado Olha só Foi sem querer, cara Eu só ia tirar a pulga, mano Eu cumpri com o meu papel aqui na sociedade Dinossauri Ah, não, ele não tá agressivo, não Sei que ele tá ficando agressivo Mas o cara tá de boa Olha, ele ameaçando o aba Aqui Comeu Já era Ah, gigão Falou, gigão Vou indo aqui, cara Foi bom te conhecer É, cambada Pelo visto Não vamos conseguir caçar nada Porque só tem hipos por aqui Pelas redondezas E alguns filhotinhos Mas eu não achei mais filhotes Não achei mais nenhum filhote Que 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 eu li na praia? Olha, tem um bichinho aqui, ó Filhote de giga Já era Vai ser tu mesmo, cara Tirou a sorte grande, hein, mano Tirou a sorte grande Cambada Não tem cão caçar com gato, né? Vai ser um filhotinho mesmo Ó Faleceu Faleceu Até congelou aqui Nosso passarinho até congelou Não faleceu Agora dá pra gente Tá se alimentando dele aqui Deixa eu descer aqui Tentar pousar, cara Se eu não conseguir pousar Não vai ter jeito, mano Cambada Eu consegui pousar Depois de muita luta Mas quando eu pousei Cadê? Sumiu 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 a nossa carcaça de giga Agora já era Não tem mais Deu giguinha pra gente se alimentar Acho que vai ser o jeito Que comer essa carne ruim De ava ali, cara Poxa, cara Aí complica, hein Nossa vida aqui Tá meio difícil E aí, ava Bom dia Olha ele correndo Volta aqui, cara Vem aqui Eu consigo correr, ó Eu consigo correr, mano Tu não foge de mim, não Aí Ah, cara Tem que comer essa carne ruim De ava, mano Eu não acredito nisso Mas fazer o que, né? Nossa caça ali sumiu Então a gente começa Ela aqui mesmo Aí conseguimos Bicar ela aqui Agora vai encher Bacana a fome A fome não Vai encher nosso estômago, né? A fome vai diminuir Na verdade Acontece, né? Nem sempre a gente consegue Comer uma carninha boa, mano Então às vezes tem que ser Essas carnes ruins aqui Essas carnes de segunda aqui mesmo Agora eu acho que encheu Não é possível Aí Agora que o nosso quase Tá com a fome saciada É hora de também Matar a sede Lá no laguinho Beber uma aguinha Bom, cambada É isso O vídeo vai ficando por aqui Consegui até um amiguinho aqui, ó Um amiguinho com essa aqui Que susto, cara Não me assusta se não, mano Que foda de absurdo Oxi O tempo O tempo Ficando louco Mudando Os X estão aqui Só brincando Só nadando Aqui nesse lagão E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Compartilha com o amiguinho, tá bom? Se não for inscrito Se inscreve aí, mano Clica nesse botão vermelho Que tem aí embaixo Nesse botão bonito Do YouTube Fiquem com Deus E Tchau 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 Tchau